Olá amiguinhos e amiguinhas, hoje eu tô empolgada gente, peguei o sábado que não tem barulho e tô aproveitando, vamos gravar, vamos gravar. Eu já tenho uma receita no meu canal que é maravilhosa que é o frango arrepiado, só que ele é ótimo, maravilhoso pra quem não tá fazendo dieta aí o meu marido começou a fazer uma dieta, ele adora esse frango aí vamos pra nutricionista, a nutricionista falou, bom, troca o requeijão por ricota aí, beleza, vamos trocar por ricota, gente, eu troquei pensa que o frango arrepiado já era bom, eu acho que ficou melhor, eu acho que agora com a dieta dele sem dieta, eu vou continuar com a ricota, porque eu acho que ficou melhor do que com o requeijão porém, eu odeio dieta, gente, vocês não tem noção aí o que que eu fiz? Eu não mudei a batata palha nem o queijo, parmesão que eu jogo por cima aí, ah, eu tô de dieta, e aí? E aí você vai ter que ver com o seu nutricionista porque ele nem perguntou pra nutricionista sobre a batata e o queijo parmesão vou mostrar agora e vou colocar o link de como fazer esse frango embaixo desse vídeo porque eu só vou mostrar a troca que eu fiz, não vou mostrar como eu fiz o frango que já tem no meu canal, ok? vamos lá eu tô rindo muito que o Thiago tá muito empolgada hoje ó, gente, eu poderia falar com vocês gente, é um potinho de... quantos gramas? 250, qual a marca? Ah, gente, é essa aqui isso aqui é maravilhoso, eu não vou ficar escondendo vocês, marca não tô aqui pra ganhar pra puxar saco de um, de outro eu tô aqui pra mostrar pra vocês, ó ele é light então, não tem perigo eu abro dois porque eu uso dois requeijões na receita lá eu vou colocar dois também porque o requeijão é 250 gramas lá no copo e aqui eu vou usar dois também ó esse é um frango arrepiado já tem no canal, eu vou colocar o link aqui embaixo então eu pego esse creme de... gente, ele é maravilhoso isso aqui eu acho que ficou melhor com ele do que com o requeijão ó, aí você espalha aqui eu já vou jogando assim porque eu já tenho a tática e a prática então eu já... dá uma pausazinha aí não, pera ó, aqui, ó, coloquei os dois potinhos que é essa marca que eu adorei, dessa ricota e aí com carinho você vem aqui e espalha aqui senão o franguinho lá vem pra... ó, espalha uma espatulazinha ó vem vindo pra cá onde não tem, você coloca queijo eu sou muito rápida, gente eu sou muito prática eu não tenho muita paciência de ficar alisando nada, não ó aí, mas você vai e cobre tudo cobriu aqui, ó ah, mais light? esse é light frango pode comer, ervilha pode comer milho pode comer é light aí vem o não light aí você vai ter que perguntar a sua nutricionista porque eu não perguntei isso pra ela, não sobre essa batata que vai aqui em cima ó, a gente cobre com batata palha aí você vai com a mãozinha assim, ó cobre aí eu vou falar com vocês outra coisa gente, queijo ralado pra mim, já testei todos esse é o melhor é o mais caro mas é o melhor não adianta você pode comprar outro ele é mais caro, mas é mais saboroso muito, 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 muito bom e aí você joga aqui já tem a receita no meu canal eu vou colocar aí embaixo no link do vídeo tá aqui, ó só que aí pra ser light você vai ter que procurar saber se você pode comer isso aí, de repente, pode esse prato só que sem acompanhamento nenhum só uma saladinha tá pronto, ó vou deixar um pouquinho aqui ok, mostra em cima direitinho arruma aqui ó e agora vai pro forno ok? ó gratinei você o tempo que tá no forno é só você olhar aqui, ó olha a cor da batata como ficou o queijo, ó gratinou agora eu vou te mostrar vou abrir um pedacinho ó vou tirar agora aí eu vou te falar qual é a diferença ó a diferença é que o queijo é requeijão ele derrete melhor o essa ricota não derrete tanto, ó mas olha só a situação muito bom olha aqui ela fica um caldinho lá mas tem que ficar bem seguindo a receita tá no outro vídeo do frango arrepiado eu vou colocar o link tá beijo fui eu vou colocar o link